Hoje Eu Vou Sair Um Bar Aberto Vou Beber Até Cair Tudo O Que Eu Planejei Deu Errado Ainda Fui Abandonado Pela Ingrata Daquela Mulher Será Que Todas São Iguais? Vivem Passando A Gente Pra Trás Me Apaixonei Pela Pessoa Errada Eu Vou Beber Pra Esquecer Esta Safada Hoje Eu Vou Sair Sem Rumo Certo Sem Contrar Um Bar Aberto Vou Beber Até Cair Tudo O Que Eu Planejei Deu Errado Ainda Fui Abandonado Pela Ingrata Daquela Mulher Será Que Todas São Iguais? Vivem Passando A Gente Pra Trás Me Apaixonei Pela Pessoa Errada Eu Vou Beber Pra Esquecer Esta Safada Hoje Eu Vou Sair Sem Rumo Certo Se Encontrar Um Bar Aberto Vou Beber Até Cair Tudo O Que Eu Planejei Deu Errado Ainda Fui Abandonado Pela Ingrata Daquela Mulher O Que Eu Planejei Deu Errado Será Que Todas São Iguais? Vivem Passando A Gente Pra Trás Me Apaixonei Pela Pessoa Errada Eu Vou Beber Pra Esquecer Safada Ficca launcher Ficca Conf quente Ficca 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 Ficca